Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Regina Taíde, estou aqui com mais uma abertura de caixa da Avon, campanha 14 de 2021. Estou com a minha filha. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos abrir mais uma caixinha. Veio falando aqui, que veio só os sabonetes faltando. Eu tinha pedido três, veio faltando. Então, vamos lá. Deixa eu deixar o seu like já no começo do vídeo. Curte aí, comenta o que acharam da minha caixa. Olha, veio bastante plástico bolha. Puxa. Puxa. Vamos lá ver o que veio na minha caixinha. Bora. Puxa, mas pode uma também. Pera. Vou ter cliente. Uh, que linda, né? Vamos comprar? Não, não. O cliente. Que bonita. Tem um negocinho aqui de massajador. Recheio, que é de cliente, é essa. Desculpa. Eu comprei uma caneca pra mim, pra fazer bolo no micro-ondas. Essa aqui é caneca de bolo de chocolate, né? Isso. Aí vem a receita aqui. Que legal. Isso. Olha, que legal. Que bonita. Esse é bolo de queijo. E esse aqui é de pão de queijo de caneca. Essa aqui que eu tô interessada. A receitinha. E essa? Que linda. E essa aqui é torta salgada. E aqui, a receitinha também. Uau, que legal essas canetas. Gostei. E aqui, eu comprei creme depilatório para corpo. Comprei esse champuzinho também. Pera, filha, vira. Da Frozen. Isso, coloca lá. Comprei esse olhinho de Advanced Techniques para um liso super... Não, liso supremo. 30 ml. É muito bom esses olhinhos. Eu gosto. Aqui tem dois esmaltes. Um da linha de pintinhas. Efeito com fé... Não, é pintinhas. Esse aqui é... Deixa eu ver o nome. Pitaia. Segura o pitaia aí. E... Esse aqui é o Galáxia. Que eu amo esse aqui. Esse roxinho Júpiter. Eu gosto muito. Aqui, segura. E... Esse aqui é um... Cor de gatinho? Fantasias. Deixa eu ver. Olha que lindo. Deixa eu ver a cor. Muito bonito, né? Esse foca. Não focou, mas é lindo essa cor. É azul místico. Isso. Isso aqui... É o batonzinho Delishions. Que é fresh. Matte fresh. Deixa eu ver se tem alguma cor aqui. Dá pra ver, não? Não dá pra ver. E aqui é a toalhinha da Frozen. Eu comprei mais uma. Abre aqui, é. Aqui abre a toalhinha de rosto. Comprei... Esse Color Trend Multi Prime Facial. É isso. Com 20ml. Vou testar esse. Esse aqui é meu. Comprei também essa... Essa pinça com... Atrás aqui, extratora de cravos, ó. É dois em um. Eu quero testar isso aqui, ó. É uma pinça. Muito legal. A Evely abriu aqui, ó. A toalhinha. É como uma bonita. Estica aí tudo. Olha que linda essa. Essa aqui é mais bonita que a outra. Olha que toalhinha linda. Muito boa. Pra trás. É. Aqui veio duas revistas da Mãe de Casa. Da campanha 16. De lintonas. E aqui também veio mais duas. Da campanha 16. Da Avon. Olha que lindo. Do Faroe Beyond. É novo. Lançamento, né? Eu acho que é Beyond. Sei lá o nome. E a Avon com você também. Falando do Faroe Beyond. Beyond. Sei lá. Ah, e aqui por último. Não menos importante. Um kit de talher. Olha que bonitinho. É da Disney. É da Disney. Vem a... Aqui a visão geral da minha caixa. Ficou assim. Poucos produtinhos. Muito legal. Olha aqui. Então é isso, pessoal. Deixa seu like. Se inscreva no canal. E se inscreva. E comenta muito em braço o que acharam, né? E um beijos. Beijos e até mais. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.